Então, gente, falar do tarô me deixa um pouco emocionada, sabe? Quando eu pensei em fazer esse vídeo, automaticamente me remeteu a tempos da minha infância mesmo, aos tempos que eu era criança, ficava na casa da minha avó, e eu lembro que a minha tia, ela tinha uma penteadeira cheia de perfume da Natura, da Boticário, ela sempre gostou. E eu ficava morrendo de vontade de sentir, abrir os frascos, só que eu não fazia isso, não pedia, era uma menininha bem timidazinha. Mas quando ela saía, eu lembro que eu via esse vidro do tarô na penteadeira dela, e eu ia lá, abria o tarô, tava aquela cheiradinha, mas nunca cheguei a usar, então gostoso, bom demais. Nunca cheguei a usar o perfume do tarô, mas eu sentia sempre, abria e deixava o frasco do mesmo jeito. Não que ela fosse brigar comigo, mas coisa de criança mesmo, sabe? Parece que era proibido entrar no quarto de outra pessoa, pegar, mexer em alguma coisa. Eu nunca gostei de fazer isso, mas eu lembro que eu sempre fazia em relação ao tarô. E fazer esse vídeo hoje, ter conseguido um tarô pra chamar de meu, é muito legal, muito bacana mesmo. Poder fazer esse vídeo pra vocês, ter a oportunidade de colecionar esses perfumes que deixaram história. Tem gente que às vezes nos grupos me manda mensagem falando de histórias do passado, histórias marcantes, que essas fragrâncias estavam incluídas nessas histórias, sabe? Isso é muito legal. Poder às vezes tocar o coração da pessoa, assim como toca o meu também, quando eu falo sobre alguns perfumes como esse daqui. Então, espero que vocês aproveitem o vídeo, tá bom, gente? E comenta aí sobre qual perfume você gostaria que eu falasse. Se eu tiver, com certeza, eu vou fazer um videozinho, tá bom? Deixa o seu like aí pra gente. E um forte abraço, um cheirinho de tarô pra vocês, de terrinha molhada. Mas uma terrinha molhada bem saudosa. Até mais, assista aí. Tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um perfume que faz já algum tempo que eu gostaria de falar, fazer um videozinho sobre ele, que é o Tarô de Natura. Tarô, um perfume de 1985, 86, tem mais ou menos a minha idade. Aí vocês já podem fazer a conta aí, saber quantos anos eu tenho. O Tarô deixou muita saudade, é um perfume bem comentado nos grupos, entre os colecionadores, e uma pena a sua descontinuação, tá? Então, eu tenho o meu tarôzinho aqui, guardadinho, ainda no saquinho dele, original. Ele tem esse couro na embalagem, uma tampinha marronzinha. E eu acho que o nome tem tudo a ver com a embalagem. Não sei, quando eu penso tarô em perfume, eu imagino uma embalagem marrom bem desse tipo mesmo, tá? Então tá aqui o tarô. Ah, outra coisa. Tem algumas pessoas perguntando se eu faço vendas de perfume, se é o meu trabalho. Não, pelo contrário. A minha profissão não tem nada, nada, nada a ver com perfume. Eu não sou dona de loja, nunca fui dona de loja. Eu sou apenas uma colecionadora, tá bom? Então, gente, o Tarô, um perfume, na minha opinião, muito amadeirado. Se você fizer pesquisa sobre as notas dele, provavelmente você vai encontrar como chipre frutado. Mas eu vejo, assim, eu sinto mais notas de madeira dele, embora não fale especificamente na composição, tá bom? Então, eu considero um perfume compartilhável. Ah, vou aproximar pra vocês darem uma olhadinha. Muito bonito esse frasco, né? Fosco, eu acho lindo. Então, é um chipre frutado, compartilhável, na minha opinião. Ele tem cheiro de terra molhada, me lembra muito o perfume Azarro. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem sente saudade do tarô, pode sentir o Azarro, aquele do frasco marronzinho, que vai lembrar um pouquinho esse cheirinho de terra molhada que deixou saudade, tá bom? Aproveitando também pra deixar um beijinho pras pessoas que comentaram no meu vídeo anterior sobre o perfume verde. Essas queridas pessoas foram Renata, Gedeus, Fabiane, Fabiana Rodrigues e Leandro. Beijo pra vocês, continue acompanhando o canal. E quem comentar nesse vídeo sobre o tarô, vai receber beijinhos no próximo vídeo também, tá bom? Deixa o seu like, ficarem muito felizes com as próximas visitas de vocês. E é com muito prazer que eu faça esses vídeos falando sobre os descontinuados, que deixaram muita saudade, né gente? Então, beijo pra vocês todos, até a próxima. Bye, bye, fui!